Oi moçada, tudo bom? Direto aqui do Museu de Arquitetura e Design aqui em Oslo para vocês. Vai rolar um vídeo inteirinho só desse museu maravilhoso. Vem comigo! Eu já mudei o ticket aqui para ver o museu inteirinho. Todas as esculturas que vocês veem são réplicas perfeitas, mas feitas em gesso e plástico. Mas de uma perfeição, gente, absoluta. É encantador, muito lindo esse museu. Música 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 Música